Dando início ao nosso jogo do bingo, com a turminha do Pré 2, a tia Josi. Vamos lá! Olha lá! Aquele sentimento que a gente não deve ter porque ele é muito feio. Inveja! Inveja! Vamos lá então, quem tem inveja, marque a inveja. Vou colocar ela aqui no quadro. Vamos mais um! Aquele sentimento que deixa a gente muito bravo. A raiva! A raiva! Vamos lá! Quem tem raiva, marque aí! Aquele sentimento que deixa a gente feliz. Quem que é? Alegria! 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 Hoje acordei com energia. Energia! 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 Hoje acordei com alegria. Veja só a minha cara de tristeza. Meu coração é só incerteza. Incerteza, incerteza, incerteza. Meu coração é só tristeza. Veja só a minha cara de raivoso. Veja só a minha cara de nervoso. Hoje acordei furioso. Furioso, furioso, furioso. Hoje acordei tão raivoso. Veja só a minha cara de nervoso. Viu fantasma, misterioso. Misterioso, misterioso, misterioso. Viu fantasma, trometeoso. Veja só a minha cara de surpresa. Meu aniversário. Que beleza! Veja só a minha cara de surpresa. Meu aniversário. Que beleza! Be beleza! Be beleza! Be beleza! Meu aniversário. Surpresa! Veja só a minha cara de alegria. Hoje acordei com energia. Energia! 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 Hoje acordei com alegria. Veja só a minha cara de tristeza. Meu coração é só incerteza. Incerteza, incerteza, incerteza. Meu coração é só tristeza.